Direto pra redação com o nosso amigo Ezequiel Araújo, direto da Zona Norte de Teresina para o Mundo. Boa tarde, meu amigo Ezequiel Araújo. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui do Rota do Dia. Vamos então agora a alguns destaques do Portal O Dia na manhã desta sexta-feira. Sextou, né, Valbert? Então vamos aqui aos destaques do Portal O Dia. A gente começa o nosso destaque, Valbert, falando então sobre uma operação da Secretaria de Segurança Pública ocorrida na noite de ontem, lá na... perdão, na Ponte Tayhada, em que resultou na apreensão de diversas motos. Mais de 50 motos foram apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com S-Trans, D-Trans e também a Guarda Municipal, onde várias pessoas que estavam participando de rolezinhos foram então apreendidas. Algumas pessoas foram até apreendidas com armas e outros entorpecentes. De acordo então com o gerente de operação de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, a qual foram então com a gente na manhã de hoje, foram apreendidas então 57 motos que foram então levadas para o departamento, para o DETRAN, para o pátio do DETRAN, na manhã então já de hoje. Outros destaques você também pode conferir no Portal O Dia.com. É, meu irmão, eu quero fazer uma observação em relação a essa... A esse rolezinho aí, gente, olha, a questão não é o rolezinho em si, são as irregularidades nesse movimento. Por exemplo, motos roubadas, a falta de respeito, Cadron, que eles fazem essa produção de Cadron, entorpecentes que foram aí apreendidos. E é desse jeito, dessa forma e dessa maneira que se faz segurança pública. Agora eu recebi algumas reclamações aqui, que alguns dias estava tendo uma performance de alguns veículos ali também sem estar devidamente habilitados e a mesma galera, o mesmo pessoal que faz o rolezinho também pedindo para que a polícia fizesse alguma coisa, fazendo aquelas manobras perigosas. De parabéns à polícia, é desse jeito que se age e eu digo mais uma... Eu friso aqui mais uma vez, não é o rolezinho em si, é a falta de respeito, é a irregularidade, é a zoada na cidade, é o deboche, entendeu? A falta de equipamento para estar aí pinando as motos, entendeu? De parabéns à polícia, a polícia está presente e são esses os resultados que a gente gosta de mostrar. Vai lá, Ezequiel. Exatamente. Só para destacar também, Valbert, nas nossas redes sociais do Sistema Mundial de Comunicação, nós temos imagens exclusivas que mostram o momento desses jovens, adolescentes e outras pessoas ao redor, então da Ponte Estalhada, fugindo dessa operação policial. A gente continua também a nossa participação agora, Valbert, trazendo uma boa notícia sobre a questão de vacinação em Teresina. A partir então da próxima segunda-feira, dia 15, a Prefeitura de Teresina vai disponibilizar novas vacinas contra a gripe para outros grupos prioritários. O destaque dessa vez, Valbert, é para professores do ensino básico e ensino superior, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores portuários que poderão, então, agora procurar a vacinação contra a gripe nos todos os postos das unidades básicas de saúde em Teresina, além dos postos de drive-thru que funcionam nos terminais do Parque Piauí e Buenos Aires, além também do Teresina Shop. Vale lembrar também que está aberto, disponibilizado pela Prefeitura de Teresina, a vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos e também crianças de 6 anos a 12 anos que se enquadram e outros quadros de comorbidades. E, por fim, a Prefeitura também já disponibilizou para as pessoas acima de 60 anos de idade a vacina contra a gripe, fora também as outras pessoas que possuem outras idades que têm comorbidades que também podem procurar as unidades básicas de saúde e os terminais drive-thru para procurar, então, essa vacina contra a gripe, que está disponibilizada, então, gratuitamente para toda a população terezinense. Para essas e outras informações, é possível, então, acessar o portal odia.com para ter mais detalhamento sobre esse caso. E agora com um novo layout, né? Exatamente, detalhe que o nosso portal odia.com está com detalhe mais dinâmico, mais intuitivo, com a facilidade, então, de todos os leitores poderem acessar as notícias de Teresina, do Piauí e do Brasil e do mundo na palma da mão. Muito obrigado, viu, Ezequiel?